Música Estamos de volta em mais um plantão de notícias aqui direto de Paulo Afonso, reportagem em TV Chico Sabe Tudo. Claro gente, acompanhando esse manifesto que acontece aqui em Paulo Afonso, manifesto esse de forma pacífica. Manifesto que claro para cobrar, cobrar sobre uma atenção um pouco mais na saúde pública aqui na nossa cidade, em especial no hospital Nair Alves de Souza. No início da semana aconteceu uma morte no hospital Nair Alves de Souza envolvendo a Edilane. Edilane Rocha, moradora aqui de Paulo Afonso, segundo relatos de familiares, ela deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira, retornando aí para sua casa e retornando no domingo, onde na segunda-feira, à tarde, a mesma passou mal e veio a falecer. A família acusa a unidade hospitalar de negligência médica, demora no atendimento. E é sobre isso que nós estamos aqui, claro, para ouvir não só os familiares, amigos, moradores de toda a região, sobre o que realmente aconteceu com a Edilane Rocha. Mais um plantão de notícias, reportagem TV Chico Sabe Tudo, acompanhando, claro, mais um relato. De uma família, de uma mãe, de um esposo que perdeu o seu ente querido. Ok, gente, e a nossa reportagem aqui, a TV Chico Sabe Tudo, acompanhando também esse caso da Edilane Rocha, acabou falecendo no início da semana, e hoje acontece aqui o manifesto na Praça das Mangueiras. Nós vamos conversar aqui com os familiares, eu estou aqui com o Juliano, esposo da Edilane. Juliano, conta para a gente, como é que está a situação, como foi que aconteceu? Eu levei ela para o hospital, na terça-feira, aí passou pelos médicos tudo lá, o médico disse que era para retornar no sábado ou sexto, aí eu levei ela, retornei ela de volta, aí infelizmente, essas coisas do hospital, aconteceu essa tragédia, mas aí eu só quero justiça, isso aí foi culpa deles, eu quero justiça. Ela estava sendo acompanhada, como foi que aconteceu? Ela deu entrada na quinta-feira, não é isso? É. E aí retornando no domingo, vocês alegam a demora no atendimento? A demora do atendimento dos médicos, das enfermeiras, de todos ali, tudo culpado. E agora eu estou sentindo essa dor, eu quero que ninguém sinta não, porque está doído, está doído. Então nós estamos aqui para lutar por justiça. Como foi receber a notícia? Rapaz, eu não sei lhe explicar que até hoje dói, é doído, é doído, não é muito fácil não. Não está sendo muito fácil não, está sendo bastante difícil. Bastante difícil. Quanto mais o coração fica mais pequeno ainda. Não está sendo fácil não. Ok, olha só gente, a família que vem cobrando por justiça, a família que pede uma atenção, principalmente, aí claro, a família quer uma resposta, quer realmente saber o que aconteceu. É um momento difícil e eu estou com a Edilene Rocha, inclusive mãe da Edilene, inclusive estava aguardando aí a chegada do netinho. Eu sei que é muito difícil, é um momento aqui delicado, mas como foi receber aí essa situação? Hoje a família está aqui com apoio de amigos, familiares também, a população em geral dando esse apoio, essa força para que casos como esse não venha a acontecer aqui na nossa cidade, não é isso? Infelizmente, moço. Aconteceu assim, na segunda-feira eu entrei para ficar com ela, meu genro saiu e entrei. E eu pedi para o médico que fizesse o cesário dela, que ela não tinha a noção de ter esse filho normal. Ele foi e disse, vamos ver o que é que nós vamos fazer. Aí mandou colocar um soro, colocou esse soro nela, que ela estava andando, não estava sentindo dor, estava só perdendo líquido. Aí colocou esse soro, através desse soro mandaram aplicar uma injeção. Nessa injeção ela falou, mãe, eu estou ficando cega, mãe, eu não estou vendo nada. É gente, é um momento delicado, é um momento de dor, eu sei que não é fácil, nós até entendemos. Fique à vontade, tá bom? Fique à vontade. Mas, claro, aqui a TV Chico Sabe Tudo vai estar cobrando e, claro, acompanhando também esse caso. E, claro, a família pede justiça, a população pede justiça. Nós estamos aqui cobrando, claro, reportagem da TV Chico Sabe Tudo. Rômulo, conta pra gente, você que está acompanhando o caso, nesse apoio também aos familiares, conta pra gente como é que está a situação aí no caso da Edilano e Rocha. Bom dia a todos. Nós entendemos que houve uma severa negligência praticada pela equipe médica responsável pelo parto da nossa assistida, da nossa cliente. E viemos até aqui ao hospital, em sinal de protesto, de forma ordeira, pra mais uma vez solicitar a entrega do prontuário médico. Até o momento, a CHESF, o hospital da Edilano de Souza, simplesmente se nega a fornecer à família o prontuário médico. Doutor, desde o dia que aconteceu o fato, eles ainda não entregaram o prontuário? Não entregaram. Não alegaram qualquer razão plausível. Não fundamentaram a negativa. E simplesmente pediram um prazo de 30 dias e 12 tempos que esse prazo é absolutamente ilegítimo. Por isso, viemos até aqui novamente pra requerer a expedição desse prontuário. Prontuário esse que vai subsidiar nossas providências. Importante ressaltar que a Polícia Civil da Bahia já tomou ciência do fato. Um boletim de ocorrência já foi feito na delegacia e, em seguida, o inquérito policial deve ser concluído, culminando com o indiciamento dos responsáveis. E, na esfera civil, os responsáveis, ou melhor, o responsável, que é a CHESF, vai ter que responder perante o Poder Judiciário. Doutor, juridicamente, esses 30 dias, faz algum sentido? Está correto? No plano jurídico? Não, nós entendemos que esse prazo se trata apenas de uma conveniência da CHESF, do Hospital Anaíra Alves de Souza, sem qualquer fundamento legal. E desrespeita, em verdade, a família. Porque, no caso, o prontuário já está pronto. O prontuário, conforme o paciente vai evoluindo, vai sendo anotadas as informações lá. O senhor, na sua opinião jurídica, acha que a CHESF está escondendo esse prontuário ou articulando para que a nota que foi feita faça algum sentido? Não podemos ainda fazer qualquer tipo de afirmação, mas o que nos parece é que a CHESF pretende maquiar esse prontuário escrevê-lo à sua conveniência, de forma tal que retrate aquilo que atende aos seus interesses. De forma tal que o que consta no prontuário coincida com aquela nota pública já divulgada. Porque, como você bem falou, o prontuário é preenchido em tempo real. À medida que os procedimentos são realizados, o prontuário é preenchido. Então, não há qualquer razão, seja fática ou jurídica, para essa demora na entrega do prontuário à família. Caso seja identificada alguma irregularidade, o que será feito após isso? Nós já comunicamos à Polícia Civil, como eu já ressaltei, e iremos ingressar em breve com a ação indenizatória por danos morais materiais em favor da família, para que esse dano seja ao menos compensado. De uma só vez, essa família perdeu, essa mãe perdeu sua filha e seu neto. E o dano repercute por toda a família, entre irmãos, entre filhos. Dois filhos ficaram órfãos. A avó não sabe o que informar, o que dizer para esse filho, para esse seu neto, que diariamente pergunta para sua mãe. Então, vocês imaginam o quão é doloroso passar por isso. Bem, gente, então está aí mais um plantão de notícias, trazendo, claro, informações para você. Nossa reportagem na cobertura desse manifesto em prol da Edilani e de seus familiares. Em apoio aos seus familiares que lutam e pedem por justiça. A direção do hospital, na Alves de Souza, emitiu uma nota, e em nota, alegando que a nota diz que estava tudo bem, até o momento em que a Edilani passou mal. Mas a família quer um pouco mais. Não apenas uma nota. A família pede por justiça. Aqui Tiago Santos em mais um plantão de notícias, reportagem, TV, Chico Sabe Tudo. A família pede por justiça, reportagem, TV, Chico Sabe Tudo.